Quando é pra mim, eu digo j'é. Olha que interessante. Eu tenho j'é. C'est bien? J'é. Aí eu vou dizer uma quantidade. No meu caso, j'é un frère. Observe ali. Un. É o artigo indefinido um. Eu tenho un frère. Oui? Et j'é une sœur. Voilà. Et j'é une sœur. E ali tem o artigo indefinido feminino. Uma. Então, no início, é eu tenho um frère. Et eu tenho uma sœur. Un. Une. J'é un frère. Et j'é une sœur. Oui? Assim que nós aprendemos, então. O artigo indefinido um e uma. Un. Une. D'accord. Se eu vou falar de mim, eu tenho é j'é. Mas aí nós vamos ver também como que falamos para as demais pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, eu tenho j'é. Você tem, tu, a. Ele tem, ilá. Ela tem, ela. Está na ordem, tá? Eu, tu, ele, ela. Nós, vocês, eles e elas. Na sequência, nu. Olha isso aqui que bonito. Nus avon. Nus avon. Avon. Você já ouviu falar do avon aqui no Brasil, né? Será que tem alguma coisa a ver com isso? Nus avon. Aqui é nós temos. Nus avon. Nós unimos as duas palavras, tá? Nus avon. Vocês têm, vous avez, vous avez, vous avez. E unimos as duas palavras. E finalement, eles têm, ils ont. E elas têm, elles ont. D'accord? O verbo ter. Para contar algo que você tem ou que você possui, representa o verbo possuir. Se você possui objetos ou bens físicos, materiais, também é o verbo ter. Normal, igual aqui em português. D'accord? Aqui no quadro tem o verbo ter, avoir. Conjugação. J'ai, tu as, il a, ela, nous avons, vous avez, ils ont. Então, aí, basta você conjugar o verbo e depois contar o que cada um tem. E eu contei para vocês que j'ai un frère et une soeur. Oui? D'accord? Agora, para dizer uma quantidade diferente, contando sobre você, tá? Se você tem mais que un frère, para quem tem um vai escrever. J'ai un frère. Agora, se você tem dois, vai ter que escrever o número dois, que em francês é deux. J'ai deux frères. Deux frères. Olha, observe que na escrita, no plural, é com S na segunda linha. J'ai deux frères. E termina na escrita com S, mas não é pronunciado. Então, a palavra em si, frère, se é singular ou se é plural, na escrita tem o S, mas na pronúncia não aparece o S. O número que está antes é que faz a pessoa entender, que é plural ou singular. J'ai un frère. Opa, un. J'ai deux frères. A pessoa entende que é deux, pelo número dois que você citou. E para quem tem uma família maior com trois, vai dizer. J'ai trois frères. Oui? J'ai quatre frères. Para quem tem mais, quatre, cinq. E os números que você já deve conhecer, né? Para dizer de uma grande família que tem vários frères. Mas, atenção, se você tem ir, mas, você vai dizer, j'ai un frère. Un frère. Un frère. E a mesma coisa com os numerais. J'ai deux frères. J'ai trois frères. J'ai quatre frères. E a escrita da palavra frère, ela é com S, quando é plural. J'ai deux frères. Na escrita com S, na pronúncia não aparece. Voilà. Agora, se você vai perguntar para o outro, Vous avez des frères et sœurs? A pergunta será essa aqui, ó. Vous avez é o verbo ter, avoir, para a pessoa vous. Que é vocês, ou o senhor ou a senhora. Vous avez des frères et sœurs? Olha que interessante. Temos que perguntar assim. Você tem irmãos e irmãs? Tem que falar o irmãs na sequência. Não basta perguntar, você tem irmãos? Assim como em português, incluindo irmãos e irmãs, na palavra irmãos. Em francês, é muito usual, diria que é o correto, você perguntar se você tem des frères et sœurs. E por que tem esse D ali, antes do nome frères? Porque, geralmente, quando tem um nome plural em francês, colocamos esse D, que é o artigo indefinido uns e umas. Não podendo retirá-lo e perguntar, vous avez frères et sœurs? Não. Correto é, vous avez des frères et sœurs? Esse D, ele é essencial na língua francesa, indicando o plural. Irmãos, des frères e sœurs. No plural, também o D serviu para irmãos e irmãs. Vous avez des frères et sœurs? C'est ça ma question. Oui? Oui? Oui?